Aqui em Filipenses, capítulo 1, versículo 6, diz assim Pois estou confiante no seguinte Aquele que começou uma boa obra em vocês A completará até o dia do Machia Está falando que o Eterno vai nos transformar na imagem do seu Filho Foi Ele que começou essa boa obra em nós E Ele vai fazer isso até no dia do Machia Então agora eu vou interpretar Até no dia do Cordeiro Porque Yalcha é o Cordeiro Cordeiro Porque Yalcha é o Cordeiro E qual que é o dia do Cordeiro? O dia do Cordeiro é o dia 15 de Abib Porque foi nesse dia que Ele foi sacrificado E Ele foi sacrificado desde a fundação do mundo No dia 15 de Abib Foi nesse dia que Yalcha morreu Então aqui está dizendo que o Eterno vai levar a sua boa obra Vai completar ela até no dia do Machia Até no dia do Cordeiro Esse dia aqui não é um dia de 7 anos Não é um dia de 1 ano É um dia de 24 horas Onde Yalcha ficou 6 horas de pinturado no madeiro E Ele começou a sofrer bem antes Ele sofreu durante todo esse dia Então esse dia é o dia do Cordeiro É o dia para ser guardado no nosso coração É o dia para ser guardado na nossa mente Olha o que diz aqui no versículo 10 Que vocês se certifiquem De quais são as coisas mais importantes Para que sejam sem defeito E não façam outros tropeçar Até o dia do Machia Na Bíblia de Jerusalém diz assim Para que vocês estejam íntegros Sem culpa Inrepreensíveis Até no dia do Machia Então no dia do Machia Nós temos que chegar no dia do Machia Íntegro Perfeito Sem culpa Porque quem estiver cheio de falhas No dia do Machia Não vai subir no arrebatamento Porque esse é o dia do arrebatamento É o dia do Machia É o dia do Cordeiro O dia do Cordeiro É o dia 15 de Abib Por isso que no livro de Apocalipse Capítulo 12, versículo 11 Diz assim Eles o venceram Graças ao sangue do Cordeiro Dentro desse próprio capítulo Está nos mostrando como é que eles venceram No capítulo 12, versículo 5 Diz assim Nasceu-lhe, pois, o filho varão E ele foi arrebatado Para o trono do Criador Ele ganhou a redenção Graças ao sangue do Cordeiro No dia do Cordeiro O filho varão vai ganhar a sua redenção Ele vai ser tirado dessa terra E vai ser levado para a terra do descanso Por isso que no livro de Apocalipse Capítulo 14 Fala do dia da redenção Diz assim Viu 144 mil No Monte Sião Com o Cordeiro Com o Cordeiro Lá não usa a palavra leão Não, podia usar a palavra leão Mas por que o Eterno usou essa palavra Cordeiro no capítulo 12 e no capítulo 14? Para mostrar que esse é o dia do Cordeiro Esse é o dia da redenção Esse é o dia que o 144 mil Vai para o Monte Sião Esse é o dia que o filho varão Graças ao sangue do Cordeiro Vai para o trono do Criador Vai ser arrebatado Então, meus irmãos Vamos ficar em oração Vamos ficar em jejum Porque esse é o dia do arrebatamento Ninguém tira isso de nós A igreja católica pode falar E agora os crentes de Laodiceia Podem dizer Ninguém sabe o dia e nem a hora Não sabia até Ial dos Exércitos revelar Esse é o dia Quem marcou não foi Romilson Foi Ial dos Exércitos Que marcou esse dia Para acontecer o arrebatamento Porque foi nesse dia Que o filho dele deu um brato lá no Madeiro Dia 15 de Nissan Dia 15 de Abif Foi o dia da nossa redenção E é o que será o dia da redenção do nosso corpo Que na graça que na paz é eterno Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri